As inscrições para o primeiro Fórum Aranhense de Mulheres Empreendedoras, que terá como tema Mulher, Inovação e Conexão, já estão abertas. O evento será realizado no dia 3 de dezembro de 2021, no auditório do Centro Universitário Unifacema. As inscrições estão sendo feitas por lote. Para se inscrever, a pessoa pode acessar o nosso link que está na bio do nosso Instagram, Lá ele vai ter acesso aos dois formatos de inscrição, que ele pode tanto se inscrever em um evento de forma presencial, como ele pode se inscrever em um evento de forma online, para a participação online. O evento está sendo realizado pela Associação de Mulheres Empreendedoras da região dos Cocais e vai contar com uma vasta programação, reunindo histórias de mulheres visando fortalecer o empreendedorismo feminino no Brasil. O objetivo do evento é reunir mulheres para que se conectem. A participação na nossa programação contará com participação de mulheres de São Luís, Timon, Codó e Caxias. Teremos também uma participação internacional. Vale destacar que no evento há pacotes tanto para a parte online quanto para a parte presencial do evento. Todas as inscrições estão à direita ao kit do evento para que você participe. E você também pode participar no formato digital, onde você vai acompanhar, vai assistir a palestra de forma online. E você também vai ter direito a receber os kits do evento. Que kits são esses? Gente, são vários kits. Na verdade, são kits para te ajudar a desenvolver o teu negócio de forma estratégica dentro do digital. Cada mulher que estará na nossa programação, ela traz uma história, uma vivência que irá com certeza inspirar outras mulheres e desenvolver também. Que é o foco do nosso evento.